Matou para golo, Salsuolo, 4 minutos de jogo, Filipe Juricic a chamar assim a marcação, libertou no momento certo, Francesco Caputo e está feito o primeiro do conjunto nanoverde. Aí está o canto-batido ali da pé à esquerda, afasta a bola e depois há uma falta ofensiva, para Alexis Sánchez e Romelu Lukaku, de pé à direita no passo para Victor Moses, cruzamento, Mert está preparado para tirar o cruzamento e tirou, mas Ranocchi no momento para Mert Mulder. Dois laterais muito jovens na equipa do Salsuolo, um para um com Bastoni, ainda a Bernardi a puxar, a fintar. Segunda bola é do Victor Moses, o passo para Lukaku, tentativa de combinação, O flanco esquerdo, bom domínio por parte de Cristiano Beraghi, vai tirar o cruzamento do Sánchez. Alexis Sánchez entrou bem de trás. Vamos ver quem é mais rápido, no outro lado, o Berardi, a parcer, mas a bola chega. Atenção, Vlad Kirikas, tem que ser mais rápido, vai tentar fechar e há falta. Há falta de Vlad Kirikas sobre Romelu Lukaku. E vai não sair a cartão, o caso continua a ser treinado por conta. Atenção, olha o cruzamento, tirado com Christian Eriksen, a conseguir encontrar aqui Beraghi, depois cruza. Alexis Sánchez a parar, até só o remate de Cristiano Beraghi. Boa parada agora de André Consigli. Ficou à espera para ver a televisão na equipa do Inter de Milão, caputo, pede outra vez a bola, e lá vai. Foi assim que foi construído. A Mulder adiantou a bola, vai tirar o cruzamento, atrasado. Entra Alexis Sánchez, está na grande área, Alexis, olha o cruzamento. Este é feito no Moses. Lá vem Moses, Rogério com falta. Rogério acelerou e agora vai ver cartão amarelo. Ante para a equipa do Inter de Milão, está o canto batido, alívio no primeiro caco. Agora é Ferrari, tendo a fechar, Kirikas, muito bem de cabeça. Vamos a colocar a bola para a ponta-percante, canto já executado, é da Andanovic. Vês Beraghi a movimentar a bola ali de pés. Principalmente por parte da equipa do Sassuolo, olha Alexis a colocar a bola, o caco de cabeça. Pode tirar a novo cruzamento, aí está, o caco deixou passar, há um alívio. Bloca para Filipe de Yuricic, Yuricic com três opções, vai para o remate e dá canto. E ainda dá a ponta-percante. Jeremy Bogá, Filipe de Yuricic, grande jogada. Rogério no cruzamento, valeu! O Cristiano Biraghi, para Victor Moses, encara ali Rogério, olha o cruzamento. Do ataque do Sassuolo, canto batido ao Biang, não chega lá para mim. Novamente a bola para a equipa do Inter, Romelu Lukaku pode rodar, tentou fazer o passe. Faz o passe para Domenico Berardi, Caputo está no meio, mas está marcado, olha o remate. Caputo, atenção Caputo, a fazer ali o passe para Filipe de Yuricic. Fazendo a abertura para Cristiano Biraghi, olha o cruzamento de Biraghi. Eriksen, aí está Bogá e penalti. É assinalado o penalti. Jeremy Bogá a cometer falta sobre a Milan Skriniar. Aí está o canto batido com o singli. De Cristiano Biraghi, tem merda pela frente. E com saça, partiu Lukaku, bateu para o golo. Marcou o Inter. Que penalti bem. Eriksen, vai lá Alexis Sanchez, mas não vai. Biraghi, Alexis, Biraghi, atenção, com o remate do golo. Marcou o Inter. Com uma excelente combinação, Biraghi. Acaba por surpreender quando se esperava o cruzamento de Biraghi. Já para lá, dominou o quarenta. Caputo, Caputo para Domenico Berardi. Atenção à entrada de Mert. Moldor, Biraghi, é ele quem parte para a bola. Bateu para conzigli. Fazer mais uma boa intervenção. Outra vez o lance de bola parada. Os alpecinhos preferiu o passo ali para a zona central com Alexis Sanchez. A conseguir ganhar a falta a Vlad Kirikas. O ataque do Inter, cruzamento. Irá ali o primeiro passo. Bora! Eriksen, atenção, passo. Gagnardini pode arrematar. Arrematou com singli. Volta a dar ali uma palmada na bola. Já lá vamos. Atenção ao Olhocante. Já batido, cabeceamento para fora. Agora vai lá também Milen Skriniar. Vem para o meio, Bogá, faz o passo. Mas foi-se colocado ali na boca do Lobo. Kiriakou, Paul St. Jeremy Bogá. Vai arriscar no derramato. Já está pressionado. O Bianga. E não há desvio. Não há ali desvio do Domenico Belli. Aí escudou o pontapé de canto. Tendo o Olívio Romelu. Lento. Gui Lukaku. Olha o pé esquerdo. Lukaku. Acumim. Este é Cristiano Biraghi. Olha o cruzamento do Biraghi. Frente ainda Martínez. Esperou Lukaku. A defesa inacreditável. O que acaba de perder Roberto Gagliardini. Inacreditável. Tinha a baliza. Forças para fazer a mesma pressão que fez no início do jogo. E agora falta. Nesta vigésima sétima jornada da Liga. Filipe Deiricic pediu a bola. Recebeu Deiricic. Olha o cruzamento. Com Deferrela. Mas nos esquecemos que Deferrela também está a receber aqui em Merto. Pode devolver para Domenico Berardi. Esperou muito. Olha o remate. Com Deferrela chegar atrasado. Muito bem. Olha a Merto. Merto a puxar. A fazer o passo. A mão na bola ou não. O árbitro diz que não. O árbitro diz que não. Fica todo. Yang a poder tirar o cruzamento. Faz o passo que Andréva no remate contra P. Merto. Muito bem. Filipe Deiricic. E penalti para o sasso do bolo. Esle Yang a cometer falta sobre Matt Muldur. O passo que Andréva a tirar o cruzamento. Voltaram o Martínez. Vai partir para a bola. Para a esquerda na bola. E o golo. Sassuolo. Domenico Berardi fez como Lukaku. E marcou o golo. Olha Lukaku no passo. Candreva pode estar no jogo. Remate. Estou com dezembro. Era da falta. Lautaro Martínez não consegue combinação. Olha o remate. A defesa Lukaku. O golo. Assinalado inicialmente. Merto Muldur. Ainda Merto para sobre esta. E agora o remate. Candreva. Vai partir para a bola. Pé direito na bola. Sai cruzamento para o golo. Borja. Borja Valero. A fazer o 3 a 2 para o Inter da Milão. E eu acho que se o Borja não toca na bola. A bola entra na mesma. É um livre muito bem cobrado por António Candreva. Atenção. Ainda aqui a tentativa cruzamento. O golo. Sassuolo. Dá empate magnani. Mesmo à boca da Boliza. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto